Eu já vi conjunto elegante, gente, agora esse daqui entrou na fila umas 10 mil vezes, porque tem sido um conjunto chique, elegantíssimo e sofisticado, é esse. E o tecido dele tá muito maravilhoso, muito, é tipo como se fosse um duna, sabe, mas é um duna puxado mais prolinho, só que ele é bem molinho, sabe, bem gostoso, só que não fica nada transparente, ele fica bem corpado de mucor, tem tamanho PMG, eu tô com o tamanho P, o tamanho P dele aqui veste um 38-40, tranquilo, o M 40-42 e o G 44, maravilhoso, gente, olha pra esse aqui, lindo, lindo, lindo demais. Que coisa linda, gente, ele agora nesse tom de nude, e eu amei que ele veio tanto nesse tomzinho assim de nude, quanto também no marrom, vou gravar o marrom também porque tá perfeito, sério, e ele veio com esse estilo de regata, maravilhoso, porque dá super pra você usar sutiã de alça e não mostrar, e ele também não fica cavado demais aqui embaixo do braço. A blusa dele não é tão comprida, mas também não é tão curta, olha só, é a medida certinha pra colocar por dentro e não ficar embolando, sabe, perfeito, perfeito. E sem contar que ele ainda tem esse detalhezinho aqui da calça, olha que coisa linda esse detalhe, nem feche o botão direito, tem um zíper aqui maravilhoso, bolsinho aqui na lateral, eu tô de salto, mesmo assim ele tá arrastando, olha só como veste bem a calça dele. Gente, isso aqui é pra trabalhar, nossa, ainda mais pra quem trabalha o dia todo sentada, que aí as calçadinhas incomodam esse regime aqui, esse conjunto, ele é maravilhoso, gente, maravilhoso, e o valor que ele tá, loucura de outlete, então vocês aproveitam. Tanto que eu amei o marrom, gente, tá escrito, não, olha pra esse aqui, e olha que tá quase da minha cor, né, marronzinho, mas achei lindo demais, achei muito chique, muito elegante, maravilhoso, maravilhoso. Gente, foca nessa tendência aqui que eu trouxe pra vocês, e TED é o fundo, tá? Olha pra isso aqui, essa calça toda no crochê, maravilhosa, e ela veste até o 44, juntamente com o top, acompanha o shortinho de dentro, o shortinho preto, que também é de tricô, a calça também, que ela é toda no crochê, o short de tricô, o top é de tricô, mas a calça ela é no crochê, olha que coisa linda, gente. Gente, vocês vão conseguir ver melhor no outro tom, foi a única peça que eu não consegui colocar ela no outlete, ela vai tá com o preço normal, porque ela, sem condição, gente, e eu vou dizer uma coisa pra vocês, já vai tá sendo um valor limite, limite do limite, que eu, na verdade, eu não ia nem trazer, mas eu falei, cara, tô achando tão caro, mas eu fui pesquisar em todo lugar, crochê tá muito caro, porque acho que tá bem alto agora, sabe? Então ele tá saindo muito caro, então vai ser a única peça que não vai entrar no outlete, vai ser esse nosso conjunto, porque, gente, tá perfeito, viu? Olha pra isso aqui. Gente, olha pra ele aqui agora, nesse tom de noite, me diz se não tá luxo, ele vem o shortinho, tá, por dentro, vem o shortinho, vem a calça, toda no crochê, olha pra isso aqui, muito luxuoso, muito, muito, muito ao extremo. Isso aqui é uma ótima peça, gente, agora pra esse verão, tá chique, tá elegante, pra quem ama e não abre mão, vai viajar com o maridão, vai pra alguma viagem e vai pra praia, ele é perfeito. Merece você ter um desse no guarda-roupa, viu? Porque pense num conjunto lindo, trouxe pouquíssimas unidades desse, esse aqui eu não trouxe muita unidade dele, não, justamente porque ele tá com um parecinho baroto, sabe? Tô com aquele, aquele precinho que existe, hum, tá, e faz o mesmo desconto, mas já tá no valor mínimo, gente, de verdade, perfeito, perfeito. Gente, tá muito fofinho esse provador com o pé de ao fundo, viu? Hoje ele tá, porque ele só quer ficar aqui perto de mim, quer sair não. Gente, olha que lindo esse lançamento aqui, gente, foca nesse vestido. Esse daqui foi um dos nossos melhores achados da vida, ele vai vestir até o 44, ele é tamanho único, vai vestir do 38 a 44. Como ele tem a faixa, você consegue regular na sua cintura pra ele ficar justinho, tá? E como é malha, ele vai até o 44 tranquilamente, sem contar que o léser dele tá com um bordado muito lindo. Olha pra esse aqui, os furadinhos do léser dele tá muito perfeito. A faixa, ele é opcional, então você pode usar até com outro cinto, ou pegar o laço, colocar pra trás e deixar a peça mais slim. Perfeito, perfeito. Veio várias opções de cores. Quis gravar essa cor aqui, porque as noivinhas aí de plantão, que vão fazer foto de pré-casamento, que vão casar no civil, ele tá muito lindo e muito delicado. Gente, olha pra ele agora nesse pãozinho de fúcsia, como tá perfeito. Já peguei o laço, acho que eu também botei o laço pra frente. Já peguei o laço e botei pra frente, mas lembrei que o branco também eu coloquei. Olha que coisa linda, gente. E o melhor de tudo é o comprimento dele. Deixa eu tirar aqui, ó, pra vocês verem como ele é alto. Tá vendo? Ele tem o elásticozinho aqui na cintura, tá? Mas aí você coloca o cinto e aí você consegue ajustar ele melhor na sua cintura. Perfeito. Olha que lindo esse daqui, gente. Mega estiloso também. Todo em algodão, veste do 40 ao 44, tá? Ele é lindo demais, com esses três mix de cores, que tá bem a cara do verão. Fendas nas laterais, recorte reto, bolsinho faca aqui na lateral, sem nenhuma marcação também atrás. Lindo, super estiloso ele em duas tonalidades, tá? Perfeito. Melhor algodão do Brasil que existe nessa vida. De R$85,00 pra apenas R$69,90, gente. Não tô dando conta, não tô dando conta com o que eu tô fazendo essa semana não, viu? Tá daquele jeito. Lindo, delicado e muito charmoso. Olha que delicadeza esse vestido. Ele é o nosso vestido butterfly. Olha que coisa linda esse detalhe das asas de borboleta aqui na gola. Me diz, não tá um charme esse vestido. Ele acompanha o cinto. Ele é todo no duna, mas é aquele duna que ele imita o linho, sabe? Ele tem uns riscadinhos, tipo como se fosse o linho mesmo. Olha só, sem nenhuma abertura na parte de trás, o comprimento dele abaixo do joelho. Todo nesse estilo é vazer. Perfeito. Que peça incrível, né, meninas? Maravilhoso. Que coisa linda ele nesse tom de verde, gente. Eu amei esse detalhe aqui da butterfly aqui em cima. Que esse detalhe da borboleta tá lindo, lindo, lindo demais. Pra isso, sem nenhuma abertura na parte de trás, todo com esse caimento é vazer. Maravilhoso. Vou começar agora com as nossas composições que estão, assim, babado, viu? Babado mesmo. Olha pra essa composição maravilhosa que eu fiz com essa nossa camisa social toda no biscolinho. Gente, tô mega triste com essa camisa. Por quê? Eu amei ela, assim, de uma forma que vocês têm noção. Porém, não veio muito. Eu catei tudo que a favorecedora tinha. Mas ela disse que era já as últimas peças. Na hora que eu cheguei, já tinha terminado muita coisa. E aí, tudo que ela tinha no box eu acabei pegando. Mas, assim, eu falei, gente, isso aqui eu tenho certeza que vai ser estouro demais. Se ela tivesse mais, eu tinha pego mais. Real. Porque ela vai super bem, sabe? Aqui na loja física mesmo, já desceu. Não sei nem se ainda tem na loja física mais. Porque eu vi as meninas perguntando preço, né? Estante, uma pra outra. Eu acho que nem tem mais dela. E essa saia aqui, gente, toda no camurça. Que ela tem levemente um pouquinho de lycra. Ela acompanha esse cinto. Toda nesse estilo midi. Maravilhosa. Veio do 36 ao 46, tá? Perfeito, perfeito demais. Perfeito, perfeito demais. Perfeito, perfeito demais.